oi gente, beijo com vocês, pessoal, hoje né pessoal, gente, né, terça-feira pessoal, né pessoal, mais tarde né pessoal, jogo pra vocês né, gente, o Maritá vai jogar, tá pessoal, o Jeno vai ligar pro Maritá, ele vai passar muito, muito serviço, tá, como você sabe, tá, gente, hoje o Sumando vai ligar pra vocês né, falando da mora dele né pessoal, discutindo um pouco da mora dele, no meu programa né, caso necessário né pessoal, aproveitando né pessoal, amanhã tem vídeo pra vocês né, eu acho, é, amanhã é quarta-feira né, então tá, eu acho que eu vou ter que ir no outro bom é amanhã, acho que é o Jeno e o Murilo que vai participar, vão fazer o vídeo falando da dúvida né pessoal, deixando dúvida da descomunhão que ele tinha com o Justino né, portanto né, o Sumando tá aqui no ar, tá, então pessoal, ele vai falar pra vocês sobre a mora dele né, 15 minutos de vídeo né, caso necessário, na tela cheia né, eu vou pensar o que eu vou falar, tá pessoal, eu vou pensar, tá, o Puida vai marcar o vídeo que eu falo da boa, aqueles meninos vai lá, tá pessoal, tá, Juan, você testa o seu fone de ouvido, eu posto a testa, tá bom, posto a testa, então gente, primeiro, vamos fazer esse vídeo aqui agora né, se o fone de ouvido prestar né, eu testo na moda do Juan né, o fone de ouvido pequeno né pessoal, esse gude quebra rápido né, o Juan tira o sangue né pessoal, tira o sangue né, fez cocô, xixi no penico né, foi tirar sangue pra pessoa não tem uma doencinha né, então tá, às vezes demora pro resultado né, então tá, gente, o Sumando tá falando com você, então pessoal, a mora dele né, pega nela e acha ruim né pessoal, ela não gosta de carinho né pessoal, ela não gosta de carinho, ela acha ruim, é, então gente, escute o Sumando, já é pro meu programa, tá pessoal, então tá, Sumando, pode falar, gente, deixa eu isso. Pessoal, seguinte, vocês, 14 minutos eu paro, a Pink acabou de 15 minutos, pessoal, gente, seguinte, hoje pessoal, vai começar o dia né, dos natais, dos vídeos especiais de natais né, amanhã com o Mirabops, que a Pau falou né, amanhã, tal gente, o que vai acontecer, a moda do Sanjinha né, ela tá dormindo, quando for 10 e 20, vou botar o almoço dela, pra ele pegar um sapo, pra ela dormir aí, quando chegar, vou tirar 5 e 15, o Pau já tá dela, dá pra 6 horas pessoal, então tá, porque ela tá passando fome, tá pessoal, tá passando fome em mim, tá, e não pode comer nada, sabe por quê, passa mal, comida, me dá trabalho né, então tá, então gente, tudo ela me dá trabalho, tudo ela me dá trabalho né, eu fiz o aniversário dela né, foi aqui em mim, porque ela não tem aniversário, porque ela não tem aniversário aqui né, porque ela não sabe fazer isso, só sabe da boca pra fora, só sabe vomitar, não dá trabalho, sabe vomitar, não dá trabalho, cara tá parabéns pra ela achar ruim, pega nela com os ignorantes do diabo, não sabe ter amor com as pessoas, com essas ignorantes, pega nela achar ruim, toda mordida, tá louca aí, por isso fica descabelando, fica demoniado aí, ela não tem aniversário Pim, que já é pro teu programa, ela não tem aniversário, só sabe dar trabalho, não dá trabalho, eu levei ela pro médico, ela fez cirurgia da tromba, da catarata, da tromba né, 20, olho né, com esse olho dela, a cabeça e a bexiga, tá, a bexiga e a barriga, intestino, onde ela vomita muito, tá, o intestino vem do vômito, e traz que ela vomita, tá, ela vomita, o intestino dela, pessoal, quando ela come, o intestino dela não aguenta muito comida assim, tá, o intestino da gente, é vermelho, ele é cinzinho, sabe por quê? Porque não aguenta muito comida, tá, o remédio fala assim, a amora só pode comer ração, pedigree e água, só isso, mais nada, tá, outros alimentos não aceitam, né, que ela vomita e não dá trabalho, não foi aquela ração não, aquela ração pequenininha, bem miudinha, que é de gordura, eu não aceito essas rações, pessoal, porque ela passa mal e vomita, tá, pode comprar uma ração normal, aquela que o Raimundo viu, eu acho, lá no começo do canal do Picapó, o Gé, 2020, se não me engano, eu acho que foi nas palestras, o Picapó começou a fazer as palestras, 2020, o Raimundo viu uma ação, que é muito barato, barato e meio, pra elefante, né, todas as rações são barato, mas não são caro, tá, mas aquilo é barato, mas não pode, porque tem gordura e ela passa mal, tá, ela não pode comer gordura, porque ela passa mal e vomita, tá, o médico falou lá, não pode ser gordura, tá, o pastor dela fica lá em Goiás, pede pra Anaíba, tá, batizar ela, olhem pro pastor, eu tenho contado o WhatsApp dele, do médico também que batizou a morte, tá, tá, eu tenho contado o WhatsApp dele, do pastor, quando ela começa a ficar demoniada, tá, com a ignorante, tá, pessoal, então, aquele pastor, né, cumpriu uma cruz, pra eu ativa na Amora, tá, ela demoniada aquele dia, tá, tá guardada até agora aí, não é capaz de aquela demoniada, pessoal, ela fez cirurgia na cabeça, tá, pessoal, na cabeça dela, tá, no olho, porque ela cresce muito o seu olho dela, hoje ela acordou meio assim, olho muito inchado, né, cansado, é, acordou cedo, acordou cedo, batia sangue, eu, acordei sete e meia, sete e meia, já me levantei, né, tempo que cedo hoje, né, precisa estar muito cedo assim não, né, eu tô cinco e meia, pra trabalhar, né, eu acho tático pra trabalhar, então tá, pessoal, lá meu serviço vai abrir agora, eu vou arrumar aqui direitinho, é nove e meia, botar o com medo da minha amora e se mandar, tá, eu vou no salamei, não sabe, tá, então, Pink, eu vou aí pro Gustavo lá, segundo o Toto Altelo, não deixa cair nada no chão, e Toto Altelo, se cê for doido, se cê for doido, dá água, água de gás pra minha amora, Toto Altelo tem dinheiro pra comprar água de gás, sei lá, aqui no Júnior, não sei o quê, então ele louco de dançar com a minha amora, cê é louco, cê é louco, então tá, vai pra ele, não pode dar água de gás pra minha amora não, viu, Toto Altelo, ela passa mal, viu, gás é perigoso pra ela, pode não, viu, não pode dar água de gás pra ela não, ela passa mal, então tá, ela pode beber água só, sem gás meio, água nutrizada, mineral, vai de gás, não pode, viu, Toto Altelo, pode dar água de gás pra ela não, gás mata ela, viu, não é bom pra ela não, ela passa mal, então tá, então gente, vai pro Gustavo, não deixar nada, tipo, com isso cair no chão não, tomar, deixa eu tomar, sabe o quê, cair no chão, sabe o quê, né, deixar uma fatia de presunto, acho que foi ano passado, a amora que eu comi passou mal, falei pra ele, cês não inventam, cês não inventam, de botar comida pra cair no chão, porque se ela ver, ela vomita e me dá trabalho, falei pra eles, cês só gostam de confusão, cês só gostam de confusão de vocês, botar minha amora pra vomitar aqui, então, eu não aceito que ela come isso, né, comer essas coisas aqui, e por isso que ela não tem aniversário, eu falei pro médico, médico, ela não tem aniversário, porque ela é ignorante, pega ela achar ruim, cada parabéns pra ela, que é demoniado, cabelante, pra vida aí, tá fazendo o bem dela aqui, acha ruim, tá mordendo, então tá, e amassa essa troca e acorda com essa cara de bunda, acorda com essa cara de bunda malavada, né, não ficou dignada, amor, tô com burro hoje, não, amassa o teste, acorda com o pau no couro hoje, a gente acorda com as filhas alegre, não, comecei o dia, começa com essa cara de bunda, meio livre, e? ela se pensa assim, chama pra jantar, tu arruma essa cara, tu arruma essa cara, tu vai comer, porque essa cara malavada, vai lá, amassa a tromba, senhora testa, com essa cara de cumba dela aí, meio livre, então, falei pra ela, não pode comer nada não, né, que ela é doente, né, ela, ela tem estoporóxico, ela vomita, pessoal, e sábado, todo sábado, às três horas da tarde, eu dou remédio pra ela, pra ela mastigar, pra ela ver se acaba de amassar, o teste fica vomitando, mas quem deu esse remédio pra ela é o pastor dela, aquele que batizou o pastor, esse pastor lá, tá, da Universal, tá, ele utiliza o remédio, no flex, ela tem que mastigar, pra matar essa doença, ela tem que ficar vomitando, ela tá tudo pra fora, pra acabar com essa doença dela aí, tá, então, pessoal, eu não juro que ela come nada, porque ela passa mal, me dá trabalho, tá, eu levei ela pra passear, ela botou a cabeça lá na água, e ela passou mal, tá, aquele dia, não sei, esqueci o nome, deu uma coisa nela que ela ficou doidinha aí, eu dou remédio pra ela, tá, então, tá, então, gente, eu não prefiro a mora, a mora do Sanjinha, né, prefiro ela, é, como fala, é, com essas coisas de humano, pra passar mal, né, com essas coisas, o Sartan foi lá comigo, comprou um, aquelas caras lá na praça de Goiânia, eu não tenho dinheiro, o Sartan não tem, mas eu tô sem dinheiro, e manda o Sartan me ajudar, né, comprar aquela carne, que ela gosta, né, aquela carne é pra poupar elefante também, aquelas caras na praça de Goiânia, aquelas costelita lá, pra comer, e o parto no meio, pra ela comer, não pode comer inteiro, ela só passa mal, e aí, demais, passa mal, que às vezes tem muito calo, quando for dar ração pra ela, pedigreita, que tinha um pouquinho do calo, que ela passa mal, vomita, viu, ela fica com dromania, tá, vomitando demais, viu, gente, me dá trabalho, tá, então, eu falei com o Filmol, né, o Vavifilmo Especial da minha Amora, né, ela passou com vários exames aqui, da cabeça, da bexiga, do olho, né, eu falo mais nada pela parte que cresce esse olho dela, temando comigo, fica teimando, fala mais nada pela parte que cresce esse olho dela, uma curta coisa, vou ver esses carrinhos, não ouvir música alta, quando a minha Amora tá com o pé, viu, que ela tem medo, tá, como eu disse, ela tem medo, viu, ela pensava fazer alguma coisa ruim com ela, viu, com o gato, com o sábio, ela teve pesadelo, aquele dia lá, soltou um grito, lá no quarto, só o que, coisa que ela tinha, né, quando eu olhei pra Amora, ela tá tremendo assim, foi Amora, tem muito pesadelo, fez esse carrinho, pode ouvir música alta não, pode ouvir música alta não, ela tem medo, os carrinhos do Exente, tem mania de ouvir música alta lá no quarto deles lá, ninguém é obrigado a ouvir essas músicas que vocês ficam pôndo aí, música alta, sabe, ouvir baixo, né, eu falei pra eles, quando a minha Amora tá lá, ô Mate, ô McQueen, ô Jacos, ô vocês aí, silêncio, viu, não é pra pôr o fã de ouvido, viu, Mate, você ganhou a casa do sonho na casa da Catarina, não é pra pôr música alta, viu, como eu te falei lá na cama, viu, não é pra pôr música pra pé da minha Amora, e há de você que teimar, viu, não é pra pôr música lá no pé da minha Amora, viu, tá, porque você vai ficar ameaçado, viu, então tá, o Rodolfo deu cachinho de som pro Mate, falei pra ele, né, evitar música alta no pé da minha Amora, viu, se for ouvir música alta é longe dela, mas não perto dela, viu, o cara fica comigo, então, eu vou marcar a doação de sangue pra dela, doar o sangue da tromba, tem que fazer o exame da tromba, viu, eu vou marcar lá pra fevereiro que vem, eu vou marcar pro dia 20 de fevereiro, latirar o sangue, eu vou ter ouvido com o pica-pau, olha o chá depois aí, tá, 16 minutos falando, como eu vou aguardar esse sangue dela, viu, depois eu vou ter que falar com o pica-pau aí, vou fazer o vídeo com o pica-pau lá pra janeiro, não, ele vai viajar, ó, lá pro dia 20, não, dia 21, 22 de janeiro, aí lá pro dia 20, dia 20 de janeiro, vou fazer o vídeo com o pica-pau, quando ele chega da viagem, tá, pra doar esse sangue dessa amora aí, tá, o vídeo que eu faço, eu vou fazer o vídeo com ele lá no final de janeiro, tá, o vídeo com ele, tem que doar o sangue da tromba, tá, eu vou conversar com o médico, de lá, de lá doar o sangue, tá, na testa, tem que furar, tem que furar e botar o sangue, né, pra ir não meter, lá naquela caixinha, onde fica o sangue, tem que furar, aí vai ter anestesia, se não, machuca ela, tem que pôr anestesia, viu, aí eles pôr anestesia, se não fura ela, machuca ela, viu, bota, bota anestesia na tromba dela, que vai furar, uma agulha que fura, tem que ter anestesia, se não funciona, tá, vou botar ela lá, e lá vai, ficar quietinha lá, ficar junto com ela lá, se não ela vai morder os mestres, tem uma dela morder os mestres, achar ruim lá, tá, é verdade, tem que ficar junto com ela, é, ficar junto com ela, ela não tem espírito, ela não tem espírito de ninguém, ficar lá junto com ela, vai ficar o dia todo de lá, vamos usar lá, vamos usar, né, então, vou deixar ela lá se consultando, ela vai ser atendida, sabe o que, é, daqui, meio dia, ela vai ser atendida, viu, e vai ser até seis horas da tarde, o dia todo de lá, viu, eu vou marcar, numa sexta-feira, numa sexta aí, em fevereiro, sexta-feira, pega lá, viu, tirar o sangue dela, e doar o sangue, furar a tromba dela, e botar anestesia, pra não doer, tá, eu vou resolver isso, viu, aí, eu escrevi isso com os carrenhos, com o esmalte da minha mora aqui, eu chamo a raiva daqui, na hora, aqui na hora, viu, senhora de vocês aí, armado, pegar a minha mora aqui, eu pus, cama de segurança lá, vigiar eles lá, viu, é, o Raimundo pôs a cama, tá tudo falado já, eu vou ter uma reunião com o Raimundo, falando com esses meninos aí, vou ter uma reunião com ele depois, falando com esses meninos aí, evitar, fazer coisas com o meu amor, que não é minha mora aqui, tá, vai ser tudo explicado na reunião, o Raimundo já marcou a reunião dele já, tá, tá bom, então, gente, isso aí, isso aí, minha filha, tchau, minha filha, tchau, isso aí, desligar aqui, que eu vou ter que botar a comida dessa mora aqui, no meu serviço, Ô, Suau, antes de estar no meu celular aqui, gente, vocês viram o Suman, pessoal, né, a mão da Sanjinha, né, é a pitango do Suman, né, gente, ela não tem aniversário, né, gente, que ela, ela põe um pouquinho pra fora, tudo pra ela, ela vomita, né, gente, é a daquilo mesmo, né, pessoal, animal assim, né, é o jeito dela, né, pessoal, dela ser, né, pegar chá ruim, né, pessoal, olha, ela é sistemática, gente, ela é ignorante, né, pessoal, ela é especial, né, gente, ela é um animal especial, né, um dia tá bonzinho, um dia tá bravo, um dia tá agressivo, tá bonzinha, porque ela é especial, né, um dia tá brava, uma agressiva, um dia tá boa, né, mansa, tá brava, né, pessoal, então tá, gente, isso aqui foi um vídeo pra vocês, tá, é, o Sumano falando da mora dele, né, gente, quem gostou do vídeo, deixa que você gostei, acompanha o jogo com gente, tá, com muita, tchau, seis, e aí, e aí,